Viola é para quem não tem pressa, nem de afinar, nem para tocar. Às vezes você gasta duas horas afinando seu instrumento assim. Às vezes toca com ele meio desafinado. É um instrumento primitivo. Hoje já tem uma escraveia melhor assim, sabe? Mas não é só a madeira. Acho que é muita corda para pouca madeira. Dependendo do clima, ela afrouxa, ela aperta e às vezes afina. Assim, eu acho que é a vida da gente. Tchau. 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 Meia volta e sentam na beira da praia E o coitelinho não gosta Que o botão de rosa cai Ai, quando eu vim da minha terra Despedida aparentaia Eu entrei no Mato Grosso E dei em terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei fortes bagaia A tua saudade corta como o aço de navai O coração fica aflito Bate uma outra faia E os olhos se enchem da água Que até as vistas se atrapalham Ai, ai, ai Eu vou pegar seu retratinho E colocar numa medaia Com seu vestidinho branco E um laço de cambraia Colocá-la no meu peito Onde o coração trabalha Ai, ai, ai A tua saudade corta como o aço de navai O coração fica aflito O coração fica aflito Bate uma outra faia E os olhos se enchem da água Que até as vistas se atrapalham Ai, ai, ai A tua saudade corta como o aço de navai A tua saudade corta como o aço de navai A tua saudade corta como o aço de navai Eu estou aqui com vocês Para ser o novo professor Ou melhor Para ser o professor de viola caipira Bem, meus amigos Como vocês acabaram de assistir Eu executei duas peças Uma de minha autoria Chamada batuque de entrada Tocada numa viola tradicional Numa afinação específica Chamada Rio Abaixo E a outra peça Tocada nesse instrumento Que vocês estão vendo agora Eu toquei Cuitelinho Que é uma música tradicional Do centro-oeste brasileiro Recolhida por Paulo Vanzolini E Antônio Chandor Eu nasci em Uberlândia, Minas Gerais Triângulo Mineiro Moro no Rio de Janeiro Eu sou graduado em filosofia Sou ator e sou violeiro Eu ouço viola desde criança Mas eu só fui ter contato Com o instrumento um pouco depois Tem uma influência das folias de reis Da minha região, das congadas Pesquiso os ritmos Que é executado na viola caipira Ritmos tradicionais E eu estou aqui para passar Um pouco desse conhecimento Que eu aprendi com os mestres De folias de reis da minha região Para vocês Atualmente eu trabalho como ator No espetáculo Doroteia De Nelson Rodrigues Dirigido por Farjala Onde tem no elenco Rosa Maria Murtinho e Letícia Spiller E também Pablo Vares Que é o meu colega de espetáculo E ele também dá aula aqui No Cordas e Músicas de Violão Flamenco Além de trabalhar como ator Nesse espetáculo Em outros espetáculos Viajando o Brasil todo Levando um pouquinho da minha arte Eu trabalho também no Rio de Janeiro Como professor de viola caipira Professor particular Agora falando um pouquinho para você Do que vem por aí sobre o nosso curso Eu vou passar um pouquinho Das técnicas da viola tradicional E um pouquinho de técnicas da viola contemporânea Ensinando um pouquinho dos ritmos Que se toca na viola caipira Um pouquinho das técnicas de ponteio Usando os dois dedos Além de abranger também um pouco Da história do instrumento E outras curiosidades Que envolvem toda a cultura Relacionada à viola caipira Nós vamos aprender também Além dos ritmos e da história do instrumento Nós vamos conhecer um pouquinho de repertório Onde a gente vai poder conhecer um pouco da música E saber como se toca determinado trecho Que levada a gente vai tocar naquela música Que nós vamos estudar Então se preparem que a gente vai Abranger muita coisa interessante Além das afinações Que se toca nesse instrumento maravilhoso Que é a viola caipira Lembre-se pessoal Para você que está interessado em aprender esse instrumento É muito importante saber Que esse instrumento não é igual ao violão Tem algumas diferenças fundamentais Que o diferenciam do violão E nesse nosso estudo e pesquisa da viola caipira A gente vai aprender a diferenciar uma viola caipira do violão E você que é violonista e guitarrista E se interessou por esse instrumento mágico Separa aí o seu instrumento Se não tem, já procura saber quem que tem para vender Ou vá numa loja e adquira o seu Porque a gente vai aprender muita coisa legal Então galera, é isso aí Nos encontraremos nas próximas aulas de módulo e de música Um grande abraço para vocês Um grande abraço para vocês Obrigado.